A apreensão foi feita por investigadores da Delegacia de Homicídios, de acordo com o mandado expedido pela Justiça, Juiz Leonardo Pitaluga, terceira vara criminal. Ao chegar no local, os policiais acabaram encontrando dois revólveres calibre 38 e também uma carabina calibre 44. O delegado Vinícius Presotto, Delegacia de Homicídios, recebeu a imprensa da cidade repassando as informações relacionadas ao caso. Esse é um trabalho da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nós estamos atuando em duas frentes de trabalho, além das investigações dos homicídios visando a autoria e a prisão dos seus autores, a gente está fazendo também um trabalho preventivo, ou seja, dando ênfase na apreensão de armas de fogo, evitando que essas armas venham futuramente a ser usadas nos crimes de homicídio. Nesse caso, chama a atenção, doutor, três armas de fogo em apenas um local? Sim, foi levantado pelos investigadores da Delegacia de Homicídios, que esse cidadão que foi preso em posse dessas armas teria grande quantidade de armas de fogo em sua residência. Diante disso, representamos junto ao Poder Judiciário por um mandado de busca, que foi concedido e cumprido na data de hoje, onde tivemos êxito na apreensão de três armas de fogo, sendo duas delas dois revólveres calibre .38, um deles inclusive com a numeração raspada, e a outra arma é uma carabina calibre .44. Num primeiro momento, ele está sendo autuado pelo crime de porte legal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Num segundo momento, nós vamos investigar a possível utilização dessas armas no cometimento de outros crimes. Chama a atenção a quantidade de armas, como foi levantado, três armas de fogo em posse de uma só pessoa. Nós vamos estar investigando a utilização dessas armas em outros crimes, ou seja, a possibilidade dessas armas estarem sendo alugadas para a prática de crimes. Doutor, é uma nova modalidade de ação dos investigadores da Delegacia de Homicídios. Trabalho preventivo, arma apreendida menos arma circulando. Sim, na verdade, o crime de homicídio é um crime que tem uma particularidade que é difícil prevenção. Não tem como você dissuadir uma pessoa a não praticar o crime de homicídio. Então, a gente está atacando o meio, o instrumento que ela poderia usar para a prática desse homicídio. De três armas de fogo a menos em circulação. Na semana passada já houve a apreensão de uma outra arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, que também será investigada a utilização dessa arma em possíveis homicídios. E assim vai ser a ação. A gente vai trabalhar nessas duas frentes, né? Tanto na investigação dos crimes de homicídio, como na prevenção, que é a apreensão das armas de fogo. Doutor, foi criado também um WhatsApp da Delegacia de Homicídios, cujo número é 999113598, onde as pessoas podem passar informações, denúncias locais de arma, locais de autores de crimes de homicídio. Sim, esse telefone, que inclusive conta com o aplicativo WhatsApp, está disponível para receber denúncias 24 horas da população. Todas as denúncias que chegarem a nós através desse aplicativo serão checadas. E a gente conta com a colaboração da população, que tem o seu nome guardado no mais absoluto sigilo. E a gente conta com essa ajuda da população.